Hoje o tempo virou em Santa Catarina. A chegada de uma frente fria trouxe instabilidade, chuva, controvoadas isoladas podem acontecer em todo o nosso estado. Essa condição, dessa instabilidade toda, ela começa a melhorar no fim do dia a partir da região oeste até o litoral sul. Então por aqui a gente já começa a ter melhora no tempo finzinho do dia. Para essa quinta-feira a gente também tem um declínio nas temperaturas por conta de uma massa de ar frio de origem polar. Então as máximas hoje não passam de 22 graus, é o caso aqui da região norte, região de Joinville. Lembrando que as mínimas vem hoje à noite, então você fala, ah, mas nem amanheceu tão frio assim. Mas calma, é no fim da quinta-feira que a gente vai sentir essas mínimas aqui. Região do extremo oeste até o meio oeste, nessa porção do mapa é onde mais esfria hoje, mínima de 6 graus hoje à noite. Região da Serra, mínima de 8 por lá, também muito frio. Mínima de 8 também no Planalto Norte. Aqui para o nosso litoral a gente tem mínima de 9 no Vale e no sul do estado. Grande Florianópolis tem mínima de 11 graus hoje, não passa de 20. E no norte do estado, onde a gente tem esse calorzinho um pouco mais, dá para dizer assim, máxima de 22. Mesmo assim a quinta-feira vai terminar com 14 graus. E amanhã...